Descemos da balsa e agora vamos procurar um lugar para ir. Vamos ver o que a gente vai fazer e eu mostro para vocês. Música E aqui nós chegamos na ilha, aí logo aqui no centrinho tem uma prainha. Olha como é bonito, é que está tudo muito cinza hoje porque está nublado, né? Música Mas olha, com bastante gente aqui, caminhando, bastante gente assim, né? Um lugar como esse, né gente? Cachorrinha E uma prainha E tem também bastante ruazinha aqui para a gente passear. A gente vai andar um pouquinho nessa areia aqui. Tem bastante lugar para passear, mas está muito cinza o céu, gente. Olha isso, não está chovendo, está frio, mas não tem vento, então está gostoso. Mas está muito nublado, né? Mas está muito, muito nublado. Vamos andar na areia, Nuno? Não tem areia, né? Vamos à la playa. Trouxe protetor solar, Nuno? É, protetor solar, ó, aqui tem um. Gente, aqui atrás, ó, é umas casas, olha. Olha que bonito, é uma casa de quatro andares, assim. Bem legal, né? Deve ter uma vista bacana. É tudo assim, a parte da frente, assim, ela é toda de vida. Não é uma super casa, mas deve ser legal. E vamos lá. Tem uns tótens aqui, não sei se dá para ver, porque está muito escuro hoje para gravar. Mas aqui, aqui a gente encontra bastante tótens, assim, ó. Está vendo? Inciato, toda essa região. Acho que aqui era muito indígena, né? Os cachorrinhos estão conversando, hein? E aqui, ó, é o acesso à praia. Ih, gente, vocês vão ouvir cachorros aí, né? É uma placa. O que será que tem aqui, hein? Bicho pra pão, lobisomem, o que você acha que é? Está escrito aí, ó, é por sua conta e risco. Vai em frente. Acho que é porque a escada aqui é bem... Deixa eu mostrar, ó. É bem molhada, né? Pedras e tudo mais, né? Então, eles estão falando para tomar cuidado. Ah, mas é tranquilo. Vocês vão ouvir muitos latidos, né? Porque os cachorros estão conversando ali. E é a prainha, gente. E é a prainha, gente. Vai e volta. E os cachorros estão ali em cima, ó, gente, conversando. O lugar é bem bonito, gente, mas falta sol para ficar bem legal a vista. Mas eu vou dar um giro aqui para vocês verem que bacana que é. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui atrás é a parte da cidade, né? Não é a praia, né? Então, tem aquelas casas ali, umas casas bem bacanas, ó. Todas de vidro, assim. E olha como é bonito aqui. E aqui já é o mar. Ali são... Eu não sei se são outras ilhas ou se já é o continente. A gente está meio perdido na direção aqui. E tem essa prainha bacana aqui. Bem bacana, né? Nossa, isso aqui com o céu azul deve ficar lindo, né, Nilton? Porque esse mar deve ficar... Deve ser legal. Quando está sol, esse mar aqui deve ficar bem azul também. O mar, o céu, ó. Deve ficar muito bonito essa vista aqui. Olha só dois patinhos ali perdidos. Nem vou tentar mostrar, porque na câmera não dá pra ver. Os patinhos no mar. E isso é o que eles chamam de praia aqui, gente. É o mais perto que a gente chega de uma praia, né, Nilton? Ainda não fomos nenhuma, assim, que era areia clara, né, Nilton? Aqui em Washington não tem, né? Praia mais com cara de praia, só de Oregon pra baixo, né? Indo em direção à Califórnia. No frio é até gostoso usar máscara, né? E olha, gente, eles fazem umas mesinhas aqui, ó. Na frente da praia, pra você fazer um piquenique. Vai ser bem gostoso vir aqui também no calor, viu? Com certeza nessa praia aqui o pessoal deve nadar quando é calor, viu? Porque ele é bem mansinho. A única coisa é que nesses lugares, assim, a gente ainda não tem, mas a gente precisa comprar. Tem que entrar na água de sapato, sabe? Não tem um sapato próprio, tipo uma sapatilha com sola de borracha. Porque como é muita pedra, concha, assim, machuca muito o pé. Então, pra entrar na água, você tem que ter um calçado, assim, pra não machucar. A gente precisa comprar um. Pra entrar nos lagos e mesmo aqui, que aqui é uma praia, mas é toda de pedregulho, né? Vocês viram, né? Então não dá pra andar descalço, não. Mas é legal, aqui eles fizeram esse cantinho, assim, ó, com bastante banquinho, lugar pra você só sentar e ficar observando aqui, ó. A natureza. Bem legal. Aqui é uma escadinha, ó. Aqui é uma escadinha, ó. Pra sair da praia? Lá em cima. Vamos subir que o Newton já tá indo lá. Vamos! Tchau, tchau. 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 Olha a tranquilidade dele, gente. Eu estou a dois metros de distância. Mas eu acho que deve ser dessa loja aqui, porque... Não parece ser coelho de rua, parece ser coelhinho. Que bonitinho. Não está nem aí, Nilton. Dá até para ouvir ele comendo. Deve ser um domesticado, né, Nilton? Com certeza. Quero dizer que você está... É, tira uma foto aí de como eu estou pertinho, né? Nilton? Filma aí, mostra como eu estou pertinho. Não, não quero isso. Que bonitinho. Tchau. Deixar ele comendo, né? É que eu não sei assim para cima, você viu? Né? Ai, meu Deus. Olha lá. Quer maqui, não? São dois, gente. Que bonitinho, não é? Que bonitinho, não é? Ai, meu gato. Ai, gato. Não quer maqui, não é? São dois, gente. Que bonitinho. Será que ele deixa passar a mão, né? Ai, gente, vocês viram o coelhinho? Que bonitinho. Mas não era selvagem, não. Deve ser de alguma casa ali, né? Porque era muito doméstico, muito manso aquele coelho. Ele veio até cheirar minha mão para ver se eu tinha alguma coisa para ele comer. Ou seja, com certeza. Era de alguma casa ali, né? Que deixa eles passearem um pouquinho. Mas bonitinho, né? Ai, ai. Bom, aqui é assim. A gente andou um quarteirão e parece que já acabou a cidade aqui, o centrinho. Aqui é a biblioteca. Aqui todo mundo quando traduz fala que é livraria, né, Newton? É a library. Sempre tem biblioteca aqui nos Estados Unidos. Toda cidade que você vai tem biblioteca. E eles usam bastante. E aqui é a biblioteca, ó. Essa casinha aqui atrás. E aqui é a prefeitura, gente. L'anglais City Hall. É uma casinha. Vamos lá. 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 Olha, a cidade realmente é encantadora, viu gente? Olha assim, esse vilarejo aqui, né? Essa ruela. Como é que a gente chama isso aqui? Uma vininha? Olha, aqui tem uma lojinha que vende chocolate, espresso, sorvete, amarelinha, tem os banquinhos para sentar aqui fora. Aqui é uma casinha, aqui é uma casinha muito simpática, não tem nenhuma placa, será que alguém mora aqui no meio das lojinhas? Aqui tem uma fontesinha? Aqui tem uma fontesinha, olha o barulhinho de água, gente. Olha, aqui é um lugar bonitinho, né? Olha, olha a outra casinha, olha a outra casinha, olha a outra casinha, ultra, ultra house, será que é restaurante, né? Nossa, muito bonita as vitrines, as cores, né? Aqui é uma joalheria, olha. Mas muito bem decorada, né? As vitrines assim, né? Bonitinho, né? Ali tem uma galeria, uma outra loja de bugigangas. Aqui é um restaurante, gente. Não dá para saber do que é, tem um tigre, deve ser asiático. Aqui tem outra. Nossa, muito simpática aqui. Gostoso de passear, né? Aqui é a saída, tem um arquinho. Aqui vai dar no estacionamento. Tem que voltar, né? Muito legal. Vamos voltar por aqui. Bacon, crispy, alface, avocado, turkey, tomate. Brasil, alho, alho. Parece bom, né? Parece. É. E agora nós sentamos aqui no restaurantezinho para comer. Nós pedimos sopa e salada. É um bolzinho de sopa com um bolzinho de salada. E um lanche para dividir. Vamos ver se é gostoso, né, gente? Está com cara boa o lugar. Vamos ver. Eu mostro para vocês quando chegar. Se eu lembrar, né? Porque eu sempre como antes de mostrar. Gente, falei para vocês que eu ia filmar comida, né? Quando chegasse e tal, né? Toda assim, né? Toda boleirinha, né? Aí o que eu falei depois? Se eu lembrasse, né? É claro que eu não lembrei, né, gente? Então vou mostrar o que nós comemos já acabado. Olha, gente. Isso aqui era uma sopa de abóbora. Aí você podia escolher um bol de salada. Eu escolhi essa salada aqui de beterraba, gente, com nozes. Está uma delícia essa salada aqui. E o Nilton pegou essa daqui. E nós estamos comendo tudo junto, né? Que é de couve. Está uma delícia também. Ela tem queijo e está temperada com laranja. Está muito bom. E uma Coca-Cola. E nós já comemos tudo. Você também já acabou a sua sopa, Nilton? Estava boa a sopa, viu, gente? Nós estamos acabando de comer aqui. Depois nós vamos andar mais um pouquinho. Tem muita galeria de arte por aqui. Aí no caminho tem as artes. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui tem uma esculpa em madeira. Uma lua com bigodão. Bigodão? Não, não. De um lado é uma lua, do outro lado é um... Como é que chama? Uma oyster? Como é que chama? Otter. Otter moon. Como é que chama? É a lontra, né? Lontra. Aqui é a lua, né? É. De um lado é uma lontra, do outro lado é uma lua. É. É. Mal menos, né, Nenê? Seis mil dólares, se quiser comprar. Nossa senhora, seis mil dólares. Falta seis mil aí, mãe. Uma escultura de salmão, ó. Mais cara. Mil e quinhentos. Sete mil e quinhentos dólares. Gente, sete mil e quinhentos dólares. Dá uma olhada aqui, ó. E se a gente coloca isso lá em casa, o Cusco vai lá e dá uma mijadinha. Aí o Cusco vai lá e faz xixi. Aqui tem mais uma. Essa é mais barata, ó. Três mil e quinhentos dólares. Uma cobra gigante, giant snake scapes. Sei lá. O cara tem imaginação, ó. Ele botou uma televisão com uma cobra assistindo televisão. Aí tá falando aqui, ó. Cobra gigante escapou do zoológico. Ele tá se olhando todo feliz ali, ó. Na televisão, que ele escapou do zoológico. Ai, ai. Essa é mais barata. Essa aqui é só três mil e quinhentos dólares, gente. Eu acho que não falou nada do outro. Não, porra? Acho que não tava gravando. É aqui, todo decorado aqui, ó. Com uns anjinhos. Interessante, né? A decoração, né? Que é só uns paninhos assim, né? E fica bonitinho, né? A gente comeu lá no restaurante. Tava muito bacana. Olha, é cheio das vilazinhas. Aqui tem uma outra ruazinha aqui, ó. Uma galerinhazinha aqui atrás. Não era um restaurante, assim, que você entra, pega o cardápio e faz seu prato. Aqui é um cinema, né? É? Aqui é um cinema, gente, ó. Olha, é muito, muito de filme americano, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha a cabine onde vende o ingresso do cinema. É muito, né? Daqueles filminhos que a gente vê, né? Agora dá pra até ver melhor. Aqui é um cinema, gente, ó. A cabine é muito, muito de americano, assim, né? Que a gente vê em filmes, né? E tá passando aqui, ó. Daqui a pouco vai passar aqui, ó. Sing it to. Então, lá no restaurante, assim, não era restaurante que você tinha um cardápio, pedia o prato e eles preparavam na hora. Eles tinham o prato do dia. Então, dois tipos de sopa, vários tipos de salada e alguns quiches, tortas. Então, você chegava lá, escolhia o que você queria lá e eles te serviam, né? Então, é tudo assim, meio fast food. Mas tava bem gostosa a sopa, comemos bem. Além da sopa e da salada, nós pedimos também um sanduíche pra repartir. Só que foi além do que precisava, né? Não precisava. Comemos bastante e ainda sobrou o sanduíche. Vamos por aqui? Mas tava gostoso. Aqui é onde nós paramos o carro, né? Ali tem uma baleia. Ah, nós não vamos aqui, né? Vamos ver isso aqui. Ah, não. Nós entramos aqui, né? Já entramos. Já chegamos exatamente aqui. É. Mostra a baleia. Aqui tem uma baleia. É a baleia jubá. E aqui é onde nós começamos o nosso passeio, ó, gente. A gente desceu aqui, foi naquela praia. Tava tão cheio de gente naquela hora, agora não tem ninguém, né? É. Olha, a maré abaixou mais, você viu? É, mas eu não tinha poder. É, agora ela tá dando pra entrar mais lá na areia, né? Ó, a maré abaixou. Antes eu só tava mais encostadinha aqui. Outra lojinha vendendo assim. Isso aqui é uma... Olha, gente, é uma cabine telefônica. Ainda existe isso aqui. Vai lá, né? Tá arrumando uma folha da... Do guia, né? Como é que chama? Da lista telefônica, né? Da lista telefônica. E leva embora. Mas é isso também, né? Ah, é bem gostoso de passear aqui. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Se eu achar mais alguma coisa legal, eu mostro ainda pra vocês. Mas por enquanto eu vou finalizando o vídeo. Gostei bastante daqui. Pena que tá frio. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!